Bem-vindos a mais um momento de fé e devoção em nosso canal. Hoje gostaria de compartilhar com você uma oração poderosa de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Em momentos de aflição e necessidade, recorrer à intercessão da Mãe de Jesus pode trazer conforto e proteção. Uma oração que compartilharemos é especialmente eficaz para situações de urgência e proteção. Quando a vida nos desafia, quando nos sentimos desamparados, podemos encontrar refúgio na oração. Vamos rezar juntos! Nossa Senhora Aparecida, vós que sois a Padroeira do Brasil, estendemos a nossas vós mãos e nossos corações em busca de proteção. Olhai por nós, Mãe querida, em nossos momentos de angústia e necessidade. Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa, guarde-nos sob sua proteção. Intercedei junto a nosso Filho, Jesus, para que Ele derramasse sobre nós a graça e a força necessária para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Senhora Aparecida, vós que resplandeceis com a luz do amor divino, afastai de nós todo o mal, todo o perigo, toda a diversidade. Pedimos sua vitória e amparo neste momento de urgência. Maria, Mãe de todos, nós confiamos em nossa proteção urgente. Sabemos que sua posse é infinita e que, sob seu manto, encontraremos abrigo seguro. Que sua graça nos acompanhe, agora e sempre. Amém! Que a oração de Nossa Senhora Aparecida possa iluminar nossos caminhos e nos proteger em todos os momentos de necessidade. A fé nos sustenta e a intercessão da Mãe de Jesus é um bálsamo para nossa alma. Continuamos a confiar na sua poderosa proteção. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de ternura e segurança, estendemos a vós nossos súplicas mais uma vez. Olhai por nós, Maria, em nossos momentos de desespero e incerteza. Senhora Aparecida, que vosso manto sagrado nos cubra e nos proteja, afastando todo o mal e toda a diversidade que nos possa cercar. Vossa intercessão junto a teu Filho, Jesus, é nosso refúgio seguro. Pedimos-vos, Mãe, que nos concedais a coragem para enfrentar as tormentas da vida e a serenidade para confiar no plano divino que se desenrola diante de nós. Maria, Mãe amorosa, rogai por nós em nossas horas de necessidade e guia-nos pelo caminho da esperança, da fé e do amor. Amém. Que a oração à Nossa Senhora Aparecida continue a nos fortalecer e proteger em todos os momentos de urgência. Nossa Senhora Aparecida, vós que sois a padroeira do Brasil, estendemos a nossas vós mãos e nossos corações em busca de proteção. Olhai por nós, Mãe querida, em nossos momentos de angústia e necessidade. Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa, guarde-nos sob sua proteção. Intercedei junto a nosso Filho, Jesus, para que Ele derramasse sobre nós a graça e a força necessária para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Senhora Aparecida, vós que resplandeceis com a luz do amor divino, afastai de nós todo o mal, todo o perigo, toda a diversidade. Pedimos sua vitória e amparo neste momento de urgência. Maria, Mãe de todos, nós confiamos em nossa proteção urgente. Sabemos que sua posse é infinita e que, sob seu manto, encontraremos abrigo seguro. Que sua graça nos acompanhe, agora e sempre. Amém. Que a oração de Nossa Senhora Aparecida possa iluminar nossos caminhos e nos proteger em todos os momentos de necessidade. A fé nos sustenta e a intercessão da Mãe de Jesus é um bálsamo para nossa alma. Continuamos a confiar na sua poderosa proteção. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de ternura e segurança, estendemos a vós nossos súplicas mais uma vez. Olhai por nós, Maria, em nossos momentos de desespero e incerteza. Senhora Aparecida, que vosso manto sagrado nos cubra e nos proteja, afastando todo o mal e toda a diversidade que nos possa cercar. Vossa intercessão junto a teu Filho, Jesus, é nosso refúgio seguro. Pedimos-vos, Mãe, que nos concedais a coragem para enfrentar as tormentas da vida e a serenidade para confiar no plano divino que se desenrola diante de nós. Maria, Mãe amorosa, rogai por nós em nossas horas de necessidade e guia-nos pelo caminho da esperança, da fé e do amor. Amém. Que a oração a Nossa Senhora Aparecida continue a nos fortalecer e proteger em todos os momentos de urgência. Nossa Senhora Aparecida, vós que sois a padroeira do Brasil, estendemos a nossas vós mãos e nossos corações em busca de proteção. Olhai por nós, Mãe querida, em nossos momentos de angústia e necessidade. Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa, guarde-nos sob sua proteção. Intercedei junto a nosso Filho, Jesus, para que Ele derramasse sobre nós a graça e a força necessária para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Senhora Aparecida, vós que resplandeceis com a luz do amor divino, afastai de nós todo o mal, todo o perigo, toda a diversidade. Pedimos sua vitória e amparo neste momento de urgência. Maria, Mãe de todos, nós confiamos em nossa proteção urgente. Sabemos que sua posse é infinita e que, sob seu manto, encontraremos abrigo seguro. Que sua graça nos acompanhe, agora e sempre. Amém. Que a oração de Nossa Senhora Aparecida possa iluminar nossos caminhos e nos proteger em todos os momentos de necessidade. A fé nos sustenta e a intercessão da Mãe de Jesus é um bálsamo para nossa alma. Continuamos a confiar na sua poderosa proteção. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de ternura e segurança, estendemos a vós nossos súplicas mais uma vez. Olhai por nós, Maria, em nossos momentos de desespero e incerteza. Senhora Aparecida, que vosso manto sagrado nos cubra e nos proteja, afastando todo o mal e toda a diversidade que nos possa cercar. Vossa intercessão junto a teu Filho, Jesus, é nosso refúgio seguro. Pedimos-vos, Mãe, que nos concedais a coragem para enfrentar as tormentas da vida e a serenidade para confiar no plano divino que se desenrola diante de nós. Maria, Mãe amorosa, rogai por nós em nossas horas de necessidade e guia-nos pelo caminho da esperança, da fé e do amor. Amém. Que a oração à Nossa Senhora Aparecida continue a nos fortalecer e proteger em todos os momentos de urgência. Nossa Senhora Aparecida, vós que sois a padroeira do Brasil, estendemos a nossas vós mãos e nossos corações em busca de proteção. Olhai por nós, Mãe querida, em nossos momentos de angústia e necessidade. Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa, guarde-nos sob sua proteção. Intercedei junto a nosso Filho, Jesus, para que Ele derramasse sobre nós a graça e a força necessária para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Senhora Aparecida, vós que resplandeceis com a luz do amor divino, afastai de nós todo o mal, todo o perigo, toda a diversidade. Pedimos sua vitória e amparo neste momento de urgência. Maria, Mãe de todos, nós confiamos em nossa proteção urgente. Sabemos que sua posse é infinita e que, sob seu manto, encontraremos abrigo seguro. Que sua graça nos acompanhe, agora e sempre. Amém. Que a oração de Nossa Senhora Aparecida possa iluminar nossos caminhos e nos proteger em todos os momentos de necessidade. A fé nos sustenta e a intercessão da Mãe de Jesus é um bálsamo para nossa alma. Continuamos a confiar na sua poderosa proteção. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de ternura e segurança, estendemos a vós nossos súplicas mais uma vez. Olhai por nós, Maria, em nossos momentos de desespero e incerteza. Senhora Aparecida, que vosso manto sagrado nos cubra e nos proteja, afastando todo o mal e toda a diversidade que nos possa cercar. Vossa intercessão junto a teu Filho, Jesus, é nosso refúgio seguro. Pedimos-vos, Mãe, que nos concedais a coragem para enfrentar as tormentas da vida e a serenidade para confiar no plano divino que se desenrola diante de nós. Maria, Mãe amorosa, rogai por nós em nossas horas de necessidade e guia-nos pelo caminho da esperança, da fé e do amor. Amém. Que a oração a Nossa Senhora Aparecida continue a nos fortalecer e proteger em todos os momentos de urgência. Nossa Senhora Aparecida, vós que sois a Padroeira do Brasil, estendemos a nossas vós mãos e nossos corações em busca de proteção. Olhai por nós, Mãe querida, em nossos momentos de angústia e necessidade. Nossa Senhora Aparecida, Mãe amorosa, guarde-nos sob sua proteção. Intercedei junto a nosso Filho, Jesus, para que Ele derramasse sobre nós a graça e a força necessária para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Senhora Aparecida, vós que resplandeceis com a luz do amor divino, afastai de nós todo o mal, todo o perigo, toda a diversidade. Pedimos sua vitória e amparo neste momento de urgência. Maria, Mãe de todos, nós confiamos em nossa proteção urgente. Sabemos que sua posse é infinita e que, sob seu manto, encontraremos abrigo seguro. Que sua graça nos acompanhe, agora e sempre. Amém. Que a oração de Nossa Senhora Aparecida possa iluminar nossos caminhos e nos proteger em todos os momentos de necessidade. A fé nos sustenta e a intercessão da Mãe de Jesus é um bálsamo para nossa alma. Continuamos a confiar na sua poderosa proteção. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de ternura e segurança, estendemos a vós nossos súplicas mais uma vez. Olhai por nós, Maria, em nossos momentos de desespero e incerteza. Senhora Aparecida, que vosso manto sagrado nos cubra e nos proteja, afastando todo o mal e toda a diversidade que nos possa cercar. Vossa intercessão junto a teu Filho, Jesus, é nosso refúgio seguro. Pedimos-vos, Mãe, que nos concedais a coragem para enfrentar as tormentas da vida e a serenidade para confiar no plano divino que se desenrola diante de nós. Maria, Mãe amorosa, rogai por nós em nossas horas de necessidade e guia-nos pelo caminho da esperança, da fé e do amor. Amém! Que a oração à Nossa Senhora Aparecida continue a nos fortalecer e proteger em todos os momentos de urgência. Confiamos na sua intercessão e na sua graça. Agradecemos por se juntar a nós novamente neste momento de oração e devoção. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que precisam e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo espiritual. Que Nossa Senhora Aparecida continue a ser nossa guia e protetora nos momentos de alegria e de desafio. Até a próxima!